Oi crianças, tudo bem com vocês? Hoje a tia Vanessa veio aqui falar de uma data muito especial. Será que vocês sabem qual é? Hum, deixa eu ver. Ele é o nosso super herói. É aquele que nos protege e faz de tudo para deixar a gente feliz. Vocês já sabem quem é? Isso mesmo, é o dia dos pais. E no dia do papai, vocês podem estar fazendo uma cesta de café da manhã, uma mesa bem encheada de guloseimas. E olha só, aqui na ficha 84 do nosso livro, tem um cartão super legal. A tia Vanessa vai falar para vocês, pintarem bem lindo, enfeitar bastante. E olha só, no dia do papai, entregar para ele, ele vai ficar tão feliz. E se você não estiver com o papai, você pode estar dando beijinho na mamãe, no titio, no vovô, quem cuida de vocês. Combinado? Capricha bastante, entrega para essa pessoa querida. E olha só, faça bastante bagunça com eles, tá bom? Aproveitem. Beijo, feliz dia dos pais!